Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 3 galera Bom galera, no último vídeo a gente tentou invadir essa base aqui né, matou alguns mas surgiram outros Então foi uma coisa muito extraordinária e a gente vai acabar de invadir essa base neste vídeo Então, se você perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui tem o link da playlist da série Vai lá e confere todos, todos os vídeos do Far Cry 3, que está muito da hora, você não irá se arrepender Tchau Então dá uma conferida lá galera, é o segundo link aí na descrição Cadê o cara aqui? Confere aí galera, o segundo link da descrição tem todos os vídeos do Far Cry 3 Eu estou um sniper ali danado, estou até desconfiado Olha o outro aqui Caraca, não matou Oxê Tchau Pronto Acabou ele todo mundo? Ainda não? Olha o monte de corpo no chão Por que assim, quando está amarelo não pode tirar, por que? Bom Já que eu não estou vendo eles né, bófa eles aparecerem Eita 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 Eu estou fazendo o que foi a vida Ah 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 Acabou-se 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 Esvadimo Esvadimo tudo Nossa a gente matou muito cara galera Não tem condições, a quantidade de cara E agora que os bonitão lá chega Para me ajudar Ah Mas eu não digo Mais um Uma Arma liberada Para a nossa alegria Tem um bocado de cara aqui morto Mas já sumiram Mas pelo menos as armas eu estou pegando Vamos Vamos para esses caras aqui né Tem muito, muitos aqui Beleza Tem mais um aqui É passando por cima dos caras pegando a munição E descobrem não tem cor Mais um aqui Vai moça Não Ah sim Eu não troquei a arma não né Não Vamos trocar da arma Caramba, cadê os corpos já aqui? Aqui Outro aqui Tá bom Deixa assim mesmo Pegada isso aqui Boa que a gente tem um barquinho particular agora Com uma metralhadora em cima Olha a boca Os cachorros Ui Olha a Rocket A gente está com tudo cheio da Rocket Então não vou nem pegar lá Bom Vamos vender aqui o que a gente pegou Vamos ver se tem um chip aqui Um chip não, um cartão de memória Temos Pegamos Beleza Tem uma caixa aqui Mais o que? Mais nota hein Maqui Aqui vamos vender as coisas Vamos comprar as munições E vamos partir para o próximo objetivo da gente Ó 64 agora galera Eu consigo pegar Antes eu só pegava 32 Era 32 E 6 mil em dinheiro Eu consigo agora Não sei pra que eu saí Aqui Aqui Comprar Comprar Metra É Sniper E só Que a gente já está com tudo satisfeito Vamos lá Vamos ver o que tem mais Para nós Vamos vir para cá Esvadir Esvadir esse outro É o último que a gente vai invadir E a gente vai liberar Toda a parte de cima do mapa Tá vendo já galera Aí depois a gente parte Para fazer essa missão aqui Ah Ren Por que você está liberando todo o mapa? Galera porque é uma coisa que é muito necessário Porque As vezes você precisa caçar alguma coisa para aumentar 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 o seu status Aumentar suas coisas Para poder conseguir fazer a missão galera Se não você não consegue fazer a missão Então É muito Muito importante isso Por isso que é sempre bom ter um mapa Aberto E também para você ver para onde você está indo Precisando Um exemplo A gente vai fazer aquela missão lá em cima A gente pode viajar para um ponto De viagem rápida Para ficar mais perto E além disso A gente tem um mapa aberto E consegue ver para onde a gente está indo Para onde a gente precisa ir Para onde a gente não precisa ir Né? Então isso é muito muito importante Ter um mapa aberto E sem as bases né Não é só o fato do mapa estar aberto Liberando as torres As bases também tem que estar Desabilitadas para a gente poder ver O que é que tem nela Caramba Dei de frente com o tronco de árvore Pula Pegar o barquinho aqui Parece que a gente vai ter que ir de barco Deixa eu ver se de barco é mais rápido É de barco é mais rápido A gente poderia fazer o contorno todo ali Mas a gente faz E para lá no porco Para aqui ó Isso Corro o barco para o negócio Para a água Ae Sobe Para cá Na volta Oxê O negócio de tiro Apertei o C sem querer Bom a gente vai para ali ó Dali fica muito muito mais perto Deve dar uns poucos metros E daí a gente já consegue Pegar mais uma base E a última nessa parte de baixo né Olha 200 e poucos metros Olha esse negócio ali no meio do negócio Olha esse negócio ali no meio do negócio Com o balaco bate Vamos marcar aqui no mapa Para a gente saber o que está fazendo Olha 245 metros Tá que boa a gente só vai aqui de pé Cortando caminho Usa a estratégia sniper Vamos ver se vai dar Certo ou não Torcer para dar né Até agora ela tem sido melhor do que a estratégia de invadir com o carro Para matar todo mundo Porque a gente só se ferrou naquela Opa Opa aqui dá para ver alguma coisa Caramba esse acampamento é grande viu Mas eu acho que é grande Se esconder aqui nessas moitas Vou esconder aqui nessas moitas Estou me aproximando demais Estou me aproximando demais Estou me aproximando demais De perguntar Mas talvez isso Vou tentar cuidar esse alarma aqui Destruir Hon demonstrating O outro lado aqui. Estou aí também. Baixa, baixa, baixa. Toma, fica se balançando aí pra você ver. e um urso já era um sniper tem mais um sniper aqui já era outro sniper já era outro sniper já era outro sniper já era outro sniper acho que a terra do sniper está dando certo já era outro já era outro também e liberamos a estratégia do sniper está dando certo viu galera é uma ótima estratégia já é nosso nossa menina tal 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 estou deslizando bom a gente tem mais um ponto de skill vamos ver aqui o que a gente faz com esse ponto de skill quando a gente coloca ele vamos ver aqui a multiplayer takedown nossa a gente pode matar muitos caras com a facada olha lá boa vamos liberar ele 1 2 3 caramba é estou para iniciar para para iniciar da da revistada neles aqui tem mais um para cá olha 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 a caixa do alarma que eu sapequei ele não tira nós vamos aqui tem mais um por 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 aqui olha esse morreu com um pezinho pra cima olha eu morreu um aqui atrás dessa pedra mas acho que já sumiu beleza beleza de creusa cadê minha casinha aqui vamos ver aqui vamos ver se tem mais um cartão de memória o que nós temos mais para vender tem mais um cartão de memória sim uma caixa também é um negócio aqui não sei o que é isso e não tem mais nada por aqui vamos aqui agora vamos vender o que a gente tem beleza vou comprar munição provavelmente com certeza vai ser para vocês comprar, não está de boa está bem satisfeita a culpa de munição muito bom muito bom vamos lá abra aí para nós passar e vamos para onde agora olha aí galera o mapa todo liberadozinho bonitinho ó caramba todo branquinho eita tirou aquela vermelhidão bom galera vamos vir para cá para a gente fazer essa missão né hum quando que a gente vem primeiro tem carro aqui nessa pipoca não é para aqui eu acho que é mais perto né vamos viajar para lá vamos seguir para a missão central né do jogo vamos dizer assim porque tem as missões secundárias eu já expliquei isso para vocês né a missão tem a missão central a principal missão e tem as missões secundárias aí a gente vai fazendo essa mesclagem das missões secundárias com a principal missiones vamos aqui marcar no mapa onde fica ela olha tá vendo galera já imaginou se a gente tivesse lá embaixo no mapa ia precisar a gente subir isso tudo para poder chegar nessa missão aqui a gente já encurtou bastante tempo na verdade então por isso que é muito bom a gente ter cadê o carro tá aqui por isso que é muito bom a gente ter as bases liberadas facilita bastante a vida da gente oh gente onde entra dentro do carro esse é andando sozinho o outro vai entender vamos ver aqui para onde é que a gente vai não moço qualquer estrada ao contrário do que a gente está qualquer um vai olhar para perto vamos pegar essa que está bem atrás da gente oi essa que está bem atrás da gente não é bem estrada é nossa base mas ela passa para estradas onde tem estrada ali ela faz uma junção de estradas muito bem meu garoto vamos simbora sapecando o pé ai vai devagar vai devagar porque se tu cair lá embaixo vai devagar se tu cair lá embaixo já era não sobra nem um retrato na parede ui rapaz essa montanha aqui é perigosa demais moço está na vila sem ser detectado que vila caraca caraca tem um helicóptero ali a gente tem que entrar naquela barraca ali a gente tem que entrar naquela barraca ali o cara ali o cara em todo canto a gente tem que ir para essa barraca ali galera essa dali não é ela mesmo mas bom galera isso vai ficar para o próximo vídeo então se você gostou do vídeo deixe o seu like favorito se não é inscrito no canal ainda sinta-se completamente a vontade para se inscrever compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque você ajuda demais galera o canal indica o canal para um amigo de vocês que vocês ajudam mais ainda beleza de creusos seus creusos então nos vemos no próximo vídeo galerinha valeu e uuuuui uuuuui e 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